Abertura Abertura Germes Tão pequenos E ainda assim estão por toda parte Se multiplicando Se espalhando A humanidade nunca esperava Que a maior ameaça fossem Os Germes Pessoal Descobri um novo tipo de germe Está crescendo e transformando Nunca vi nada assim Cuidado, é muito contagioso Os Germes escaparam da contenção, salvem-se! Os Germes estão aqui Os Germes estão atacando Os Germes estão em mim Agora os Germes estão em mim Os Germes! Os Germes! Que filme cafona Polar não tem medo de Germesinhos Os Germes estão para todo lado Relaxa Panda, é só um filme bobo Germes nem são reais Ou seriam os vampiros que não são reais? É um ou outro Polar vai derrotar os Germes Com boa higiene É, vocês dois tem razão É só um filme Olha só, eu não gostei do cenário Não gostei do design de arte Até os efeitos especiais são ruins Polar não curtiu a falta de exatidão científica Eu achei a direção ruim Achei o roteiro horrível Falando sério E eu digo isso como um amador Mas eu faria mais Não Que! Que mojo! Não, 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 não! Ai, 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 os germes estão em cima de mim! Panda, se acalma! Não encosta em mim com os seus germes! Aí, essa não é a estação! Saiam, germes! Saiam, germes, germes! Sai, Mickey Chão! Ô, Panda! Tá tudo bem aí, mano? Você quer jogar um jogo? Não, entra aqui! Você tá cheio de germes! Ah, acho que ele precisa de espaço. Não. Germes? Germes pra todo lado! De onde é que saiu isso aqui? Ah, tanto faz. Bom dia, Pampan! Quer ir naquela nova padaria temática de anime? Acho que ele vai sair... Ai! Tcharam! Panda não existe mais! Daqui pra frente eu sou o Ruxo Bolha! Uou, Pampan! De onde você tirou essa coisa? E... o que que é isso? Ô, não mexa aí! É por aí que eu entro! Se você encostar vai deixar seus germes entrarem! Ah, foi mal, mano! A gente tá feliz que você saiu! É! Agora vamos naquela padaria que tal! Uhul! E aí, pessoal! Aqui é o Pardo! Baixe o app e tem os stickers mais fofos e maneiros no seu telefone! Cartoon Network Sticker! Tchau! Tchau, tchau, beijo tchau!